Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós teremos a terceira e última parte da entrevista com o economista e professor Antônio Delfim Neto. Se você não acompanhou os outros blocos, a primeira e a segunda parte, na descrição deste vídeo você encontra os links. Acompanhe com a gente o último bloco. Valeu! Vamos olhar agora para as instituições brasileiras. Se nós levarmos essa ideia de flutuação das opiniões, como é que nós vamos garantir robustez das instituições e que é um pilar essencial para o desenvolvimento? A robustez das instituições, quem dá é a Constituição. É por isso que a Constituição brasileira, com tudo o que se diz dela, talvez seja a melhor Constituição do mundo quando você trata de princípios e de direitos. Por quê? Porque ela foi para isso que ela foi construída. Ela foi construída por pessoas que tinham sido manietadas, que tinham sido incomodadas pelo poder do governo. Portanto, ela promove a liberdade acima da igualdade. Na igualdade, ela quer igualdade de opinião, de oportunidade. Está certo? Então, o que eu digo é o seguinte, este tipo de sociedade colide, porque ela é uma democracia indireta. É uma democracia em que eu elejo o deputado e o deputado vai me representar. Agora, se o meu deputado não tem ideia nenhuma, ele se elege porque tem um movimento, ele foi, o vento o levou para lá, ele não pensa, tem um problema lá. Mas, cada vez que ele quer decidir alguma coisa, ele vai para a minha sociedade e diz, o que vocês acham que eu vou fazer? O que vocês acham que eu vou voltar? É só você ver... Ninguém devia perder o espetáculo do dia 1º e 2º de fevereiro do Senado para ver ao que pode nos levar esse tipo de democracia. E é o modelo que o Cajuru diz que vai adotar no Senado. Eu acho que está certo ele, faz o que ele quiser. Professor, uma outra pergunta, talvez um pouquinho mais delicada. O senhor tem falado bastante sobre essa questão até mesmo de insegurança jurídica. E nós falamos aqui até mesmo de Lava Jato. O senhor esteve em um determinado momento envolvido aí numa acusação, por exemplo, de ter recebido propina em relação... Propina eu não posso ter recebido por uma razão simples. Eu não sou funcionário público. Eu recebi, e não recebi, honorários por serviços prestados e visíveis. Eu fui uma das pessoas que estimulou a organização de um grupo para concorrer contra, digamos, os grupos tradicionais em Belo Monte. Houve... Não pode haver dúvidas sobre o serviço que eu prestei. Houve o... O leilão. O leilão. A Eletrobras era sócia em 49,5, da mesma sócia que era a força do outro. Houve lances. Nós ganhamos. Depois, o governo decidiu melar esse negócio. Por os que tinham perdido e os que tinham ganho. Ele falou que eu não tenho nada a ver com o que aconteceu lá. Eu tinha direito a honorários. E o que eu recebi, que não foi tudo, foram honorários. Ele falou que a minha esperança é que esse negócio vai ser esclarecido. Eu não tenho nenhum problema com lavar de dinheiro, com essas porcarias todas. Mas o seu caso, professor, reforça no Brasil uma insegurança jurídica e, ao mesmo tempo, em alguns casos que algumas pessoas discutem, uma politização do judiciário? Não é o meu caso, não. Eu acho que a politização do judiciário e a judicialização do executivo é consequência, não é da Lava Jato. Isso está acontecendo no mundo. Por que ela aconteceu? Porque, na Constituinte, os direitos do cidadão foram aumentados. Mas, de que forma? Até a Constituinte, saúde, educação, segurança, transporte, eram deveres do Estado. Na Constituinte, nós transformamos, eu digo nós porque eu estava lá, transformamos isso em direitos do cidadão. Sendo direitos do cidadão, você pode reclamar justiça. O seu direito. De forma que essa judicialização da atividade está dentro da Constituição. Mas a Constituição tem regras que deveriam permitir um controle disso. Por exemplo, claro disso. Os três poderes são independentes e harmônicos. O que significa harmônicos? Significa a caixa única. Quando um juiz recebe um pedido de uma família desesperada para que obter um tratamento em Houston, porque dá esperança da sobrevivência da pessoa, você acha que o juiz pode despachar? Não. Não pode. Ele vai despachar a favor. E o INS vai cumprir. Só que como a verba é fixa, ele vai salvar um talvez e matar 999. Que não foram a ele pedir. Ou seja, este é um mecanismo que precisa de um tipo de coordenação que agora o presidente do Supremo está falando e as pessoas não estão levando a sério como deviam levar. O que é preciso, realmente, harmonizar o funcionamento dos três poderes. Está isso na Constituição. Tudo o que aconteceu nas finanças estava na lei de responsabilidade fiscal. Por que aconteceu? Porque ninguém controlou. Porque o governo é frouxo. Porque, na verdade, você estimulou para que eles tivessem emprestado para pagar salários. Ora, quando você toma emprestado para pagar salário, você já está falido. Não tem como resolver esse problema. Então, é preciso... Eu acho que o Toffoli, na minha opinião, entendeu esse problema. E agora, na qualidade de ministro do Supremo, está forçando a mão. Vai ter que sentar na mesa o presidente da República, o presidente do Congresso e o presidente do Supremo pôr o livrinho para funcionar. Que é a única forma. Não é porque o Ministério Público cresceu. O Ministério Público está cumprindo o seu papel. Que está na Constituição. E é o que eu digo, não é por sua vontade. É porque nós transformamos o que era dever do Estado em direito do cidadão. Parece uma pequena mudança, mas é absolutamente fundamental. E o senhor acha que o Brasil estava preparado para essa mudança, olhando para uma Constituição quase que de bem-estar social? Mas eu acho que estava porque a Constituição, nenhuma... Ninguém presta atenção porque está na Constituição. Pela Constituição, você não pode fazer nenhuma despesa sem antes ter feito a indicação da receita. Então, na verdade, tudo o que nós estamos sofrendo não tem nada a ver com as instituições. Tem que ver com o desrespeito às instituições. Delfim, uma outra questão que eu queria colocar é a seguinte. Talvez você é o economista que mais conheceu de perto os militares, mais trabalhou com eles e recentemente virou uma politização a respeito dos militares no governo Jair Bolsonaro. Como é que você vê e qual é o impacto prático disso? Eu chamo a tolice enorme. Quando o Sanei foi eleito, ele levou para o governo um amigo dele. Você queria que ele levasse os inimigos. Está certo? Quando foi eleito o Collar, levou para ele a curriola dele. Quando foi eleito o Fernando Henrique, levou a curriola dele, que era de professores da USP. Quando foi eleito o Temer, levou os companheiros dele, que eram do Congresso. Eleito o Bolsonaro, é evidente que ele ia levar quem? Quem conviveu com ele a vida inteira. Está certo? Então, ele foi um soldado, saiu muito cedo, paraquedista, pulou 600 e não sei quantas vezes, ganhou não sei quanto tempo, decáculo. Está certo? Então, agora o que é? Aqui eu quero jogar na tua questão. O que é um general reformado? É um civil desempregado, mas bem preparado. Então, é natural. Essa gente não está lá como representante das Forças Armadas. Ela está lá como amigos, conhecidos, de quem ganhou legitimamente a eleição. E que, portanto, tanto quanto o Sarney, tanto quanto o Collor, tanto como o Fernando Henrique, tanto como o Temer, tem condições de escolher quem é mais próximo dele. Aqui, eu acho que é uma coisa importante. Essa gente é muito competente. Então, é o que eu digo, ele é um civil, desempregado e competente. Por que eu não posso ser empregado? E estando ao lado do presidente, professor, o senhor não acredita que eles teriam maiores privilégios na reforma da Previdência? De jeito nenhum. Se tiver, não vai ter reforma da Previdência. A reforma da Previdência, se ela não se basear na justiça, ou seja, se ela não promover um mecanismo pelo qual, no longo prazo aqui, todos caminharão para a mesma Previdência, ela não terá sucesso. Pode servir, pode servir um pouquinho aqui e ali, mas não teve a sucesso. E qual o modelo que o senhor vê, por exemplo, as discussões sobre capitalização? Qual seria o melhor modelo? Não, 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 é isso aí. Primeiro que essa discussão, eu acho que ela é fora de momento. Então, se você quiser começar uma nova capitalização, você tem que resolver, pode começar, mas tem que resolver como é que vai financiar para a outra. Aqui eu acho o seguinte, não há mais muita dúvida. Na verdade, os economistas que fizeram os projetos de reforma do Temer, está certo? Que são meia dúzia de pessoas, o Tafner e uma porção de outros, tem uma consciência, o Neri, tem uma porção de outros, tem uma consciência clara do que precisa. Então, não tem grandes novidades nisso. E o que é preciso é força política para aprovar. Por que é difícil aprovar uma reforma da Previdência? Porque nós estamos aqui em cinco pessoas. Então, eu posso dizer para você o seguinte, eu não porque já estou velho, estou fora do negócio, já estou de cuidado, mas entre vocês quatro, ela vai agir de maneira completamente diferente sobre cada um de vocês. Seguramente, não vai ajudar nenhum, pode até ameaçar algum de vocês. Coisa que eu não acredito, a reforma vai ser correta. Mas, ou seja, nenhuma de vocês tem nenhuma disposição de twittar, dizendo, aprova, aprova, está certo? Vocês vão ter que estar dizendo, quero saber mais, quero saber mais, quero saber como é que vai terminar, está bom? Então, tem um grande bloco que não vai melhorar e não vai piorar. Mas tem o temor de que seja fisgado em alguma coisa. Tem um outro bloco fortíssimo das corporações que sabe que vão ser fisgadas, está certo? Essas vão twittar o tempo todo, vão comprar robô para ficar mandando mensagem dia e noite. Vão resistir, ou seja, a casta que detém o poder vai resistir. E quem é o beneficiário? O beneficiário é um ser interessante, porque é abstrato, se chama sociedade, que não tuita. É por isso que é tão difícil. Você vai precisar convencer as pessoas de que realmente um fator de desequilíbrio, um fator de injustiça muito grande na economia brasileira. Foi o mecanismo de apropriação que uma casta de funcionários conseguiu. Então, quando eu vejo o que está acontecendo agora, as pessoas ainda não têm experiência, não estão vivendo. Quando começar a ser discutido isso no Congresso, os funcionários do Congresso é que vão ocupar as galerias. Não é o quem está na rua. Está certo? Então, ela é necessária. Sem ela, eu acho que nós não vamos a lugar nenhum. Mas temos que entender. Ela vai exigir um esclarecimento muito grande da sociedade. Professor, para a gente fechar, um papo excelente, mais uma pergunta que é interessante. Lá atrás, a gente viveu uma polarização entre estruturalistas e monetaristas. E a Maria da Conceição Tavares o intitulava de estruturalista. A pergunta que eu faço é, como é que você se define? Deixa eu te contar. Eu nunca subscrevi nenhuma manifestação pública. Esse negócio, isso é uma tolice gigantesca. Você nunca vai me encontrar tendo... Eu gosto do Marx, não sou marxista. Gosto do Keynes, não sou keynesiano. Está certo? Então, na verdade, não há nada pior do que você ser prisioneiro de alguma ideologia. Porque economia, primeiro, economia não é ciência. Economia, na verdade, é uma religião politeísta com várias igrejas. É isso. Essas igrejas todas, a tolice dela era se combaterem. Porque o que há de efetivo na economia é, na verdade, as proposições que ainda não foram rejeitadas pela experiência. É mais nada. Então, essa luta de estruturalistas com monetaristas, é a mesma luta de vascaínos contra... Flamenguistas. Flamenguistas, que nós vimos aí. É a mesma manifestação de insensatez e, na verdade, a negação do espírito de conhecimento científico. Ainda, como eu digo, a economia não é uma ciência. E, professor, o senhor que já foi lá na FEIA, por exemplo, professor, principalmente da área de métodos quantitativos, se hoje o senhor pudesse dar um recado para um aluno que está ingressando no curso de economia, o senhor diria para ele que hoje é muito mais ele ter um conhecimento da história econômica ou do método da econometria? Não, a história é fundamental. Agora, você só creia nos números. Professor, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com o senhor. E perceba, 91 anos com uma vitalidade e uma cabeça ainda pensante no Brasil. Professor, muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, pessoal.